O indivíduo que faz atividade física de forma vigorosa, ele tem uma série de mudanças no seu corpo. E hoje, fazer atividade física vigorosa não é uma prerrogativa dos atletas profissionais. Tem vários amadores que fazem, que correm, que gadaram, que remam, sobretudo na nossa cidade, nessa região da nossa cidade, onde é muito voltado ao esporte. E essas pessoas querem hoje ser avaliadas por pessoas que entendam deste perfil, dessas adaptações que o esporte promove no nosso corpo. E, por isso, especialidades tradicionais, como cardiologia, endocrinologia, epidemiologia, pediatria, elas hoje têm subespecialidades vinculadas ao esporte. A cardiologia do esporte, a pediatria do esporte, a endocrinologia do esporte. Então, esse aqui é um dos propósitos do Laboratório de Performance Humana, que é avaliar, pelo prisma da atividade física, toda sorte de ser humano. Porque, além da gente ter essa característica de avaliar pessoas que fazem bastante exercício, a gente quer botar quem não faz para fazer. E o ciclismo entra muito nessa vibe, porque é um esporte que cresce muito na nossa cidade. Hoje, talvez seja um dos esportes mais praticados. Um esporte onde a gente nota uma característica muito interessante, é que quem começa, se apaixona rápido e passa muito rápido do volume recomendado de uma redução de risco de doenças, que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde para a Polina, que são 150 milhões de atividade física. O ciclista eventualmente faz isso num treino. Então, o benefício para a saúde, obviamente, respeitando certos limites, é muito importante. E aí, a gente acabou sendo, como a gente tem muitas pessoas que fazem ciclismo com essa característica que a gente descreveu, a gente recebeu, começou a receber muitos ciclistas e acabamos nos especializando nessa parte de avaliação cardiovascular de ciclistas do ponto de vista da saúde e, obviamente, do ponto de vista da performance. E aí, a fisiologia do exercício, Gabriel, você pode falar disso, muito mais propriedade do que eu, se enquadra perfeitamente. É, exatamente. Quando a gente tem mais gente praticando exercício e tudo mais, isso é o que a gente mais quer. Popularizar os esportes, que os esportes sejam acessíveis para as pessoas. E quanto mais a gente pratica, mais gente precisa de um direcionamento daquela prática, para que seja adequado e a gente possa tirar os melhores benefícios daquela prática esportiva. E o que me fascina trabalhar com ciclismo é justamente poder entender as respostas fisiológicas que aquela pessoa tem durante um teste, durante uma avaliação, e ela poder usar aquilo diretamente no seu dia a dia de treino, né? O que é mais difícil, às vezes, em outras modalidades, mas o ciclismo tem esse privilégio. Essa relação, né, o ciclista e a bike, é uma relação que precisa muito desse comportamento para que ele possa manter seus treinamentos, fazer suas provas ou fazer seu pedal de lazer. E como que o ciclista responde ao pedal, se ele está com uma cadência aumentada, se ele está com uma cadência reduzida, qual é a estratégia que ele vai usar em uma prova, em uma subida, de acordo com o que ele se depara na frente, depende, é muito individual a forma como ele vai responder. E se ele conhece mais dessa resposta do seu corpo, ele melhor supera esses obstáculos, ele melhor lida com isso na sua prática, né? Então, isso é o que me fascina realmente, fazer essa, especializar essa resposta da pessoa àquela modalidade, né? Acho que isso é fundamental quando a gente fala dessas limitações, né, ou delimitações da prática esportiva, como identificar o que é o ideal para cada pessoa, né? Isso é o que eu mais gosto de fazer para um trabalhando, né? Quais são, o que o cara precisa para ser um ciclista? Onde ele está? Ah, eu queria ver da lá tal prova, mas onde eu estou? O que eu preciso para me preparar para essa prova? Esse tipo de leitura eu acho fascinante, assim, acho que é fundamental a gente ler para melhor atender essa população. O fato que esses casos de morte e surta associados ao esporte são muito impactantes, né? São midiáticos, mas são tão midiáticos quanto raros. A gente tem a impressão de que eles acontecem com uma frequência muito maior porque eles nos impactam muito, né? O número de pessoas que morrem no sofá é infinitamente maior do que o número de pessoas que morrem fazendo atividade física, exercício físico, eles salvam vidas. É fato que, eventualmente, eu posso ter uma doença cardíaca não diagnosticada e assintomática e precisar só descobrir isso, só dar variado o que é por alguém que está acostumado a ver esse tipo de doença. Ou, eventualmente, eu posso até criar algum tipo de problema porque não respeitar o limite. Então, a gente costuma dizer aqui no laboratório que os testes que a gente faz, eles identificam não só os limiares, que são muito famosos, né? As pessoas falam muito, então, meu primeiro limiar, segundo limiar. Não só os limiares, que é o momento onde as coisas começam a acontecer, onde eu tenho demandas metabólicas diferentes, eu vou ter adaptações de treinamento que eu quero para me tornar um ciclista melhor, mas também os limites, que vão me manter saudável praticando o meu esporte para poder continuar sendo um ciclista bom e um pai de família muito legal, melhor ainda. Quando a gente fala de esporte, a gente procura entender o que garante ou limita o desempenho naquela modalidade, né? E o ciclismo, né, tem um histórico muito bom de ciência, de estudo, atrás da modalidade, e hoje a gente tem muito bem estabelecido, assim, os principais fatores que determinam a performance da modalidade em si. Um deles, eu acho muito bem, distribuição de fibras musculares, né? Então, o cara que tem um maior percentual de fibras lentas, fibras que são mais oxidativas, que trabalham melhor o oxigênio, são as fibras mais genduras, e o cara que tem o maior percentual de fibras desse tipo, ele tende a ter um desempenho maior, porque é o que está mais evidente nos atletas profissionais. Além disso, tem outras características, né? O VO2 máximo, né, um dos pontos específicos das avaliações cardíaculmonais, é outro desses fatores. O FTP, né, a potência do limiar, a potência de endurance do atleta, né, ela é um outro fator determinante, e aí a gente tem os percentuais em que ele atinge essas cargas do FTP, as cargas do máximo. Essa proporção toda me ajuda a traçar o que é o perfil fisiológico do ciclista, que vai ser determinante para a performance dele. O que a gente vê? Quando a pessoa é um amador, por exemplo, e ela passa a entender isso, esses aspectos, ela começa a melhor desenvolver o seu treinamento. Seja com o treinador, ou seja aquela pessoa que não tem treinador ainda, está treinando sozinha, ela começa a entender melhor como funciona o seu corpo, qual é a importância dos diferentes tipos de carga, por exemplo. Mais facilmente ela vai adquirir essas adaptações. Lembrando que algumas delas são geneticamente determinadas, né, muito mais difíceis de a gente modificar. Agora outras, como, por exemplo, a FTP, são altamente modificáveis, né, adaptáveis com treinamento. Bom, a parte do exame agora que a gente vai começar é para avaliação do seu metabolismo basal, depois a evolução do consumo do oxigênio e toda a sua demanda calórica, que vai se estabelecer ao longo do teste. Então a gente pega um padrão, você paradinho, padrão do aquecimento, padrão de você começar a avalar com um pouquinho de carga e depois o teste em si. Mas para poder fazer toda essa avaliação com validade, a gente começa avaliando o tamanho do seu pulmão. Porque não obrigatoriamente pessoas que têm 1,75m vão ter o mesmo tamanho do pulmão. Depende de todo o estímulo que você fez, da sua característica natural. E essa avaliação é feita primeiro com uma espirometria. E a espirometria, ela serve de padrão para a gente, ao longo do teste, fazendo outros estímulos ventilatórios e verificar se você tem alguma alteração ventilatória durante o exame. Então, isso é um exemplo, os ciclistas que pedalam em bicicleta speed ou em bicicleta de triáculo, o próprio ciclista tem que ter um subterfúgio diferente de ventilação quando ele está climpado, quando ele não está climpado, por conta de compressão pulmonar e etc. Isso a gente consegue avaliar aqui, para ver se ele perde eficiência. Então, milhões de avaliações podem ser feitas, criteriosas, sempre considerando o paciente em si. E agora a gente vai começar a fazer o seu esforço. Esforço progressivo, tá? Esforço incremental. Primeiro a gente vai avaliar o seu repouso, durante 2 minutos. A partir desse repouso vai começar a aquecer. Um pouquinho sem carga, depois com uma carga, cerca de 100 watts. Depois que a gente completar o aquecimento, a carga vai começar a aumentar constantemente. A cada minuto a gente vai aumentar cerca de 25 watts. Tá bom? E a gente vai, qual é o objetivo disso? Te levar até o cansaço. Te levar até o máximo que tu consegue entregar de trabalho. Tá bom? Ao longo do teste, como você vai cansando, você vai indicar para a gente aqui, seu nível do cansaço. Começando agora aqui com o zero, né? Onde não tem ausência do esforço físico. E aí a gente vai graduando isso daqui, até chegar no teu máximo, onde tu não aguenta mais. Só vai indicando com o dedo, deixa pra mansaço. 1, 2, 3, 4, até chegar no 10. A partir de agora, vai proacetivamente a minha mão, é muito sentido. O exame foi realizado na SRM Ergo Power, única no Brasil, e deu pra sentir como se eu estivesse pedalando realmente na minha própria bike. Foi tudo medido, né? Pressão arterial, capacidade respiratória, e a conclusão que eu cheguei é que é um exame muito prático e objetivo. se você quer realmente ter uma melhora no esporte ou começar a treinar em segurança, vendo todos esses parâmetros que talvez exames normais não sejam capazes de detectar. Eu retornei ao LPH poucos dias depois, já com os laudos, constatando que, mesmo apesar do sobrepeso, eu estou em boas condições clínicas e físicas, e o histórico que eu já tenho no esporte ajuda muito nesse momento de recuperação pra voltar a treinar. O Laboratório de Performance Humana é um grande aliado do cidadão comum e do atleta de performance que busca poder praticar o seu esporte em segurança, sabendo que está tudo ok.